Eu me chamo Eleni, né, eu, início do ano passado, em março, eu tive uma ezipela no meu pé. E dessa ezipela, entrou bactéria, virou uma úlcera venosa. Até então, eu não sabia o que era, só que foi abrindo uma ferida, ela foi crescendo, crescendo, e eu sem saber o que era. Até que eu resolvi procurar um médico. E chegando lá, como a ferida já estava grande e funda, e eu não sabia o que era, o médico pegou e disse pra mim assim, dona Eleni, isso é uma úlcera venosa. Aí ele disse, isso, a senhora corre o risco de perder o seu pé, porque isso vai embora, a ferida vai embora, vai crescendo pra dentro. E a senhora corre um grande risco de perder seu pé. Eu precisei parar de trabalhar, porque eu sou autônoma, mas mesmo assim eu tive que ficar em casa, porque eu mandava, eu fiquei acamada. Aí eu parei de trabalhar. Eu fiz exames pra saber se eu era diabética, como era que estava o meu sangue, e tudo eu fiz exame. E não deu nada. Não deu nada. Assim, o que era mesmo, era a úlcera venosa. Eu acompanhei ela todo o período que ela esteve firme. No momento mais difícil, foi quando ela não pôde fazer as coisas mais simples da vida. Como tomar banho, não se vestir. Eu que vestia ela, eu que ia o banheiro, acompanhava ela. Eu, como eu já conhecia o tratamento da água, eu comecei a fazer o tratamento da água. E como eu não andava, eu não podia andar. Eu não botava o meu pé no chão, porque era uma dor terrível. Aí o meu esposo ia pra igreja, levava a água. Tem um período que o enfermeiro não pôde mais fazer o escurativo. Eu passei a fazer o escurativo, orientado por ele, junto com o tratamento da água. Nós fazemos a sepsia, ela tomava água e também passava água para o tratamento do enfermeiro. Foi quando nós passamos a ver o resultado. Aí eu comecei com os escurativos, eu lavava com a água do tratamento e tomava. E assim eu fui me levantando, já fui começando a pisar no chão. Aí eu já voltei pra igreja e comecei e continuei usando a água do tratamento, né? Eu já fui me levantando, botando meu pé no chão, já consegui andar. Foi fechando o ferimento, meu pé foi desinchando, foi fechando, né? Aí foi sarando a ferida. Foi sarando, fechando, fechando. Hoje meu pé tá normal, fechou a ferida, meu pé tá normal. Voltei minhas atividades, já tô trabalhando. Voltei minha atividade normal. Hoje minha vida é normal. E eu fazendo tratamento com a água, usando a água, lavando o meu pé, tomando a água. E hoje, graças a Deus, o meu pé tá sarado. Meu pé tá sarado, graças a Deus. Porque foi difícil, foi um processo longo. Foi um ano, um ano nesse tratamento. Foi um ano. Passará. Você tem que acreditar. Tem que acreditar. Faz o tratamento com a água, né? E usa a fé. Porque eu usei a minha fé. E eu, graças a Deus, eu fiquei curada. E os hungipping todos. Um ano organico. Ou seja, eu estou me vendo.